Você sabia que sonhar com um terreiro pode ter um significado muito especial? Tem pessoas que dizem que sonham que estão incorporadas ou sonham que estão dentro de um terreiro de Umbanda, trabalhando, ora, estudando, ou vivenciando alguma experiência. E isso pode ter um grande significado e é exatamente o que eu vou falar no vídeo de hoje. Sou Alain Barbieri, sacerdote do Templo Escola Casa de Lei. Vamos lá! Olá, irmãos e irmãs! Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Se inscreva no canal, clique em gostei, ative as notificações e lembre-se, compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais. Manda para os amigos, manda para os irmãos de fé, manda nos grupos do WhatsApp que você faz parte. Vamos disseminar ainda mais esse conhecimento. E vale lembrar, na descrição do vídeo tem os links também do meu Instagram e do meu Facebook. Me acompanhe por lá também. E qualquer dúvida sobre minha agenda, livros, conteúdos e coisas que eu disponibilizo na internet, no meu site você tem todas as informações, alanbarbieri.com.br Pois bem, como disse na introdução, vamos conversar hoje sobre sonhar com o terreiro. Muitas pessoas relatam experiências diversas com o fato de você vivenciar uma situação durante o sono dentro do terreiro de Umbanda. Ora, as pessoas relatam que estão incorporando as entidades e pessoas, às vezes, que nem incorporam ainda necessariamente. Também, as pessoas relatam que estão em um terreiro que nunca viram na vida e que estão assistindo uma aula. Pessoas até sonham comigo, sonham que eu estou no terreiro conduzindo uma gira e essa pessoa está lá assistindo essa gira, assistindo esse trabalho. Pois bem, sonhar com o terreiro, qual o significado disso? Sempre quando eu falo de sonho, a gente precisa dividir o sonho em duas estruturas. A primeira, que é o nosso lado psicológico, que pode trazer à tona questões das nossas expectativas, dos nossos desejos, que pode projetar, durante o sono, imagens que são, na verdade, vontades da nossa parte. Então, antes de qualquer coisa, o sonho também pode ser criação da nossa mente. Mas, quando a gente sonha com um terreiro, pode ter um grande significado aí, que é o que eu quero me apegar aqui, que é a grande importância para o nosso vídeo de hoje. É que o terreiro de Umbanda, ele é o ponto onde a espiritualidade vai ter para te passar uma mensagem. É o local onde você vai se sentir seguro espiritualmente. É o local onde a espiritualidade está presente. Então, sonhar com o terreiro de Umbanda, muitas vezes, é uma mensagem da espiritualidade, seja para você ver algo que vai acontecer. Muitas vezes, você, médium, está desenvolvendo a mediunidade e você se vê incorporando. Muitas vezes, você já está vendo uma cena do que vai acontecer logo mais. A qualquer momento, aquilo que aconteceu no sonho, que é você incorporado, você trabalhando, já vai acontecer isso. Então, você que é um médium em desenvolvimento, é muito comum sonhar que está incorporado. Também, muitas vezes, é como a espiritualidade encontra para você trabalhar também espiritualmente. Às vezes, você faz parte ou não de um terreiro de Umbanda, mas a espiritualidade precisa de médiums também no astral para que realize algum trabalho. E, às vezes, o desdobramento, o momento do seu sono, é o momento que você, o seu espírito, está à disposição para realizar um trabalho junto à espiritualidade. Junto aos seus guias, junto ao seu pai ou mãe de santo, junto aos guias da casa que você faz parte. Então, muitas vezes, você é requisitado para realizar um trabalho junto à espiritualidade enquanto você está dormindo. Por isso que é muito importante, sempre que a gente vai dormir, a gente pedir para os guias espirituais, para o nosso anjo da guarda, para nos amparar, para nos proteger, para nos preparar. Porque se a gente for, de repente, direcionado para um trabalho espiritual, que a gente esteja amparado, que a gente esteja fortalecido. E tudo isso pode acontecer. Sabe que você, muitas vezes, quando sonha, ou quando tem a impressão de ter sonhado com um trabalho no terreiro, na verdade, você trabalhou de fato. Porque a nossa energia, a nossa energia, a energia que nós encarnados carregamos, mesmo durante o sono, durante a vigília, ela é uma energia essencial para a espiritualidade. Para que eles possam utilizar em hospitais, em prontos-socorros, para que eles possam se utilizar no plano espiritual para fazer inúmeras coisas. A nossa energia vital é essencial. Então, às vezes, o plano espiritual, para que consiga realizar algum trabalho no plano astral, eles precisam de nós, em algumas ocasiões. Não só incorporados fisicamente no terreiro de Umbanda, quando acontece uma gira, mas muitas vezes durante o sono. E para que isso aconteça, às vezes, a gente tem que estar só preparado para isso. Preparado vibratoriamente, preparado psicologicamente. Isso acontece, às vezes, quando a gente menos espera. Mas é porque naquele dia só aconteceu, porque a nossa estrutura espiritual, a nossa energia estava favorável para isso acontecer. Então, saiba que se você tem sonhos no terreiro de Umbanda, se você tem sonhos incorporando, ou você se vê em uma aula, muitas vezes, dentro de um centro, você, muitas vezes, está vivenciando, de fato, aquilo. E isso é muito importante. Quando isso acontecer, acorde e agradeça a espiritualidade. Às vezes, você está aprendendo algo, ou vivendo algo que, na carne, você não estaria vivendo da mesma forma, na mesma intensidade. Então, simplesmente, acorde e agradeça os seus guias espirituais. Todos nós podemos passar por essas experiências. Possivelmente, todos nós passamos por essas experiências. Acontece que nem todos nós vamos nos lembrar disso. Então, de qualquer forma, esteja sempre pronto para estar à disposição e a serviço da espiritualidade quando eles quiserem, quando eles acharem pertinente. Bom, espero ter ajudado você que sonha com um terreiro de Umbanda, você que tem, nos seus sonhos, essa experiência. Comenta aí para mim, deixa nos comentários. Deixa eu saber, você já sonhou vivenciando essa experiência alguma vez? Já se viu dentro de um terreiro de Umbanda? Me conta essa história. Conta aí nos comentários. Eu quero saber e eu vou ler todos, tá? Se inscreva no canal, clique em gostei, ative as notificações. E lembre-se, compartilhe esse vídeo aí nas redes sociais. Manda para todo mundo que você conhece. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Meu muito obrigado a você e até o nosso próximo estudo. Axé.